No Brasil, estima-se que as pessoas vítimas de acidente doméstico somam 37%. Crianças e idosos são as principais vítimas desse tipo de acidente. Portanto, os cuidados devem ser redobrados. De acordo com o Ministério da Saúde, no total cerca de 5 mil crianças morrem de acidente e cerca de 100 mil ficam hospitalizadas anualmente. O comandante Nathanaí Uso fala dos cuidados que devem se tomar em casa para evitar acidentes. Principalmente no tocante à cozinha, à copa e cozinha, que tem muitos materiais que vêm acontecer esses acidentes domésticos. Como o fogão, a botija, as panelas com o cabo virado para o lado de fora do fogão, isso é muito perigoso. Tem a parte também de eletricidade, então nós temos que ter esse cuidado para que não venha acontecer acidentes com crianças e principalmente os idosos também. No banheiro, principalmente para idosos, tem que haver lá os locais para que eles possam se locomover. Como isso aqui, o piso antiderrapante, proteção aqui para o idoso, isso aqui é importante, para ele poder sentar no vaso, segurar, isso é proteção importante para quem tem idoso em casa. Para sair na pia também, tem que ter isso aqui, quem tem idoso em casa. O piso não pode ser muito liso para que não venha acontecer acidente, né? E é importante também frisar a parte ali do vaso. Há pessoas que gostam de usar o vaso e ficar acocorado, então é muito perigoso. Já aconteceu acidente, inclusive aqui no estado, da pessoa se acocorar no vaso e não baixar a tampa para que venha a sentar ali. E a pessoa fica de cócora e o vaso já veio a quebrar, já aconteceu aqui no nosso estado. Então, muito cuidado com isso. Cuidado também com as crianças, principalmente em baldes, em bacias, ao tomar banho. A gente acompanha aí alguns vídeos que circulam na internet e até mesmo pessoas que relatam que já tomou choque em máquina de lavar. É um cuidado redobrado, principalmente, né? Isso, e principalmente quando ela estiver ligada. Quando estiver ligada, é não colocar a mão naquela água lá, que tem há vídeos na internet que o pessoal colocou até a chave teste e mostrou que realmente a água que ali está, com a máquina ligada, que ela estava energizada. Então, vamos ter cuidado, senhoras e donas de casa, para que quando a máquina estiver ligada, lavando roupa, não colocar a mão lá dentro, que pode levar a um choque. Principalmente, se estiver descalço, vamos ter esse cuidado. A eletricidade é um caso sério. A eletricidade é a maior causa de acidente de incêndio doméstico. Outra coisa importante que nós falamos aqui é sobre o fogão. Deixar sempre, se possível, a botija do outro lado da parede, para que não venha a acontecer algum incidente com a mangueira. A mangueira tem que ser certificada pelo Inmetro. Ali tem prazo de validade, cinco anos. O registro também tem prazo de validade. Então, a botija, se acontecer, de chegar na sua residência e sentir aquele cheiro do gás, não ligue a energia, não acenda. A melhor coisa a fazer é abrir a janela, abrir as portas e arejar a residência para que não venha a acontecer uma explosão, devido a botija de gás estar ali vazando o gás. Então, é importante arejar a residência, abrir janela, porta, tudo, para que não venha a acontecer um acidente maior.